Na perna canhota, se passar pela bargueira pode ser perigo, o João Paulo fez uma grande defesa agora há pouco, o Jean Carlos bateu para o gol! Gol! Que pintura na Arena Castelão! No aniversário do Vozão, no aniversário do Ceará, ele dá de presente isso, um belo gol de falta, Jean Carlos Camisa... Olha só o Ceará, será que vai agora para a virada? Tocou o Vitor Gabriel, Jean Carlos, Jean Carlos, Jean Carlos, Jean Carlos, Jean Carlos, golaço! Jean Carlos, o mágico, o Camisa 10, virando o jogo, entrando para mudar a história da partida! O Londrina não gosta, o time marca a distância, Maranhão, Jean Carlos, com a bola que Cano tentou e achou o Eric do outro lado, dominou com a coxa bacana, meio que no futebol, hein? Esse é o Charles, já está no fundo, o Jean Carlos vai para a área, Jean Carlos, gol! ...8, hein, que é o arroba Camisa 8, ponto oficial, mas volta lá pelo Instagram, deve ser... Olha o Jean Carlos, atenção, será que é o empate agora? Bola cruzada na área, cruzada, Jean Anderson bateu para o gol, para o gol! GOOOOOOOL! Vamos pro Léo! Colou essa bola para a entrada da área, tem o Dormir e a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! AGORA! Negó depth! uw! GOOOOOOOL! AAUX, GARE! ESLIMAC outraólise, EFADboo! DEFAD леж的. NIGHT? idgeisi że per cura, REN пор, Orico Cann sólo é cast & weirdo. A marcação dupla e aí o Fulmega conseguiu operar a bola para o Ceará, vem por dentro, conduzindo o Jean Carlos, aberto o Janderson do outro lado agora, a perna direita arremessou, olha o suti, meu irmão. Renan no gol, 1x0 o Ceará, partiu para a bola, Jean Carlos bateu e que gol, meu amigo, no ângulo. O Nordeste vai poder ter torcida, tanto como mandante, quanto como visitante, tá, mamute? Olha o Jean Carlos experimentou de longe, Douglas! Jean Carlos, ele contra o Diego, autorizado, pé esquerdo na bola! Goal! Goal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, quase entregada, Barcelos. Boa bola, boa enfiada para o lado esquerdo. Olha o Jean Carlos, quem sabe pode ser uma boa. Ceará está chegando, cruzamento para a área. Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gol Trabalhando Evandro, balançando, colocando A bola para Jean Carlos Para a batida, para o gol Para a lateral da área, jogou lá para o meio Salatiel ajeitou, Jean Carlos Gol Guilherme Paiva não poderia ter parado no lance Sáutico Jean Carlos Gol Sáutico Jean Carlos